Salve, malecotes! Beleza, cara, direção dos que para mais um vídeo. Rapazes, no vídeo de hoje, estou aqui com um avizinho rápido pra vocês, um bagulhozinho. Mano, esse vídeo aqui é só pra avisar vocês que agora está rolando live. Na SpringCraft, mano, hoje tem 10 horas de live. 10 horas de live, mano. É muita coisa, muita coisa mesmo. Então, mano, primeiro link na descrição. Live Zona Braba. Começamos hoje com o Fortnite. Já vai ter um vídeo avisando o pessoal que não foi ainda sobre o GTA. Mais tarde tem GTA. Mais tarde tem o segundo episódio da série de Vida de Jovem ao vivo, sendo gravado pra vocês. Então, mano, se você quer ver o segundo episódio da série de Vida de Jovem, corre pra SpringCraft. Primeiro link na descrição. Vamos que vamos. Vai ter mais vídeos avisando. Tipo, hoje meio que vai ser um cronograma todo aqui. E os vídeos que eu vou postar hoje no canal é avisando os horários das lives, beleza? Então, mais tarde tem GTA V. Depois tem Free Fire com os inscritos. Então, mano, se quer jogar Free Fire comigo, cola com nós que vai estar o vídeo no Steam Crash, beleza? Depois tem GTA V online com as dancinhas. E depois... Vida de Jovem e talvez mais tarde roleplay. Mano, muita coisa hoje, muita coisa hoje. Então, mano, corre aí que os vídeos vão estar saindo certinho, beleza? No horário que vai estar rolando as lives. Então, mano, esse primeiro vídeo agora eu vou estar jogando Fortnite. Quer jogar Fortnite comigo? Corre aí. Quer dar uma força também? Corre pra lá, pra live pra você assistir. Aí eu dando um pau aí no pessoal. E quem sabe, hoje, talvez eu vou disputar um X1 com o João, aquele boliviano. Fica falando que alguém é melhor que eu. Então, hoje tem X1. Mano, hoje o Fortnite vai estar sensacional. E os outros jogos também. Então, corre aí. Primeiro link da descrição. Tô esperando você. Adoadoado. Se você não for, é miado. E é isso. Vamos que vamos. É nóis. É hoje, moleque. 10 horas de live. Valeu. Falou. E fui. Tô esperando você, hein? Tô esperando você, hein? Fui!